E o professor Micamática tá trazendo pra você dois problemas sobre ângulos. Professor, mas por que problemas sobre ângulos? Está cotada muito aí pra prova desse ano, ok? Então, eu tô trazendo aí esses dois problemas para vocês, tá certo? Então, vamos embora. Mas antes, pessoal, ó, se você não é inscrito no canal, se você não faz parte dessa família, inscreva-se no canal, ó, clique nesse botão vermelho e faça parte dessa família que não para de crescer, tá certo? Então, vamos embora aí pra o nosso primeiro problema de ângulos. IFRN, em exame de seleção, 2015, tá certo? Então, diz o seguinte, de um ponto A, de uma sala circular, tá certo? Marquinhos chuta uma bola que ricochoteia em B, depois em C, em seguida em D, e torna a bater no ponto A, conforme mostra a figura, tá certo? Então, diz o seguinte, ó, ele tava aqui, né? Ele tava no ponto A de uma sala, Marquinhos chuta ricochoteia em B, tá aqui, em B, depois em C, depois em D, e depois em A novamente, conforme mostra a figura 3, tá aqui, tá certo? Para que isso fosse possível, o valor do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui central, foi exatamente D. Então, ele coloca aqui as nossas alternativas, 120 graus, 100 graus, 90 graus, 80 graus. Pessoal, note que o problema envolve aqui ângulos na circunferência, tá certo? Pessoal, vamos fazer um trato? Se esse vídeo bater 150 likes, olha que é pouco, 150 likes, eu vou trazer uma aula completa de ângulos na circunferência, tá certo? Então, deixa o teu joinha aí, que é bastante importante. Vou resolver essa questão de uma forma passo a passo, e depois eu dou o macete dessa questão, tá certo? Então, deixa eu aqui dar uma forma aqui, um destaque aqui nessa figura, vamos lá. Então, eu estou aqui já com a figura destacada, e ele quer saber quem é esse ângulo aqui. Pessoal, é o seguinte, eu queria que você preste atenção nesse ângulo aqui, que agora eu vou pintar de vermelho, tá certo? Ele diz que esse ângulo é de 35 graus. Se você prestar atenção, esse ângulo aí, ele abre esse arco aqui, esse arco BD, tá certo? Deixa eu marcar aqui, ele abre esse arco BD. Então, a distância de B até D, eu tenho uma distância aí, e abre 35 graus. Eu quero que você preste atenção, que se eu pensar nesse ângulo aqui, nesse ângulo aqui, que eu não sei quem é até então, ele também abre o arco BD. E aí vem uma propriedade bastante importante aí, uma propriedade que vai vir na aula, se você deixar o like, que é ângulos inscritos numa circunferência. Quando eles dividem o mesmo arco, eles têm o mesmo ângulo. Ou seja, esse ângulo aqui, ele também é de 35 graus. Ok? Tranquilo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo, se eu pensar, A, D e esse ponto aqui, eu tenho um triângulo. Aqui é 45, aqui é 35. 45 graus. Mais 35 graus, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 80 graus. Se eu pensar bem, esse ângulo aqui, eu sei quanto é que ele é. Esse ângulo aqui, esse pedaço aqui, eu sei quem ele é. Está certo? Ele é o que falta para dar 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, ele aqui é o que falta para dar 180. Então, aqui eu tenho 35. Aqui eu tenho 45, que dá 80. Então, o que falta para 180? 180 menos 80, é fácil aqui, dá para fazer de cabeça, que é 100 graus. Então, esse ângulo aqui é 100 graus. Mas o que ele quer é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Mas se você prestar atenção, aqui eu tenho meia volta. Meia volta. E meia volta, sabemos que um ângulo que tem meia volta, ele é um ângulo de 180 graus. É um ângulo raso. Não é isso? Então, se eu que é 100, o que falta para 180? É exatamente o complementar aqui, o suplementar aqui. No caso, esse ângulo aqui vai ser quem? O que falta para 180? Aqui é 100, aqui vai ser 80 graus. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui qual é a nossa alternativa. Alternativa correta aqui. Letra D de Deus ajude a essa galera. Professor, e o macete? O macete é o seguinte, pessoal. Toda vez que você tiver um ângulo aqui, uma circunferência, esse ângulo central sempre será esse ângulo mais esse ângulo aqui. E você pode ver que realmente é 35 graus mais 45 graus. Vai dar a nossa resposta que é 80 graus. Macete igual a esse, só aqui em matemática mágica. Deixa o teu joinha. Beleza? Vamos aqui ao nosso segundo problema. IFRN, exame de seleção 2017. Então, diz o seguinte. Na figura 9, que é essa figura aqui, daqui a pouco eu falo sobre ela. Na figura 9, temos uma situação de captura de Pokémon. Considerando que as retas R e S são paralelas, os valores X e Y para essa situação são. Pessoal, então ele quer saber o seguinte. Quem é o valor desse X aqui? Aqui é X. Quem é o valor desse Y aqui? Está certo? Então, deixa eu dar aqui um zoom nessa figura, um destaque aqui nessa figura, para que fique melhor aí a nossa visualização. Está aqui a nossa figura. Está certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, note o seguinte. Eu tenho aqui duas retas paralelas, que ele disse a mim, que é R e S. E ela está sendo cortada por uma reta transversal. Aqui, ele diz que é 80 graus. Aqui, ele diz que é 80 graus. E aqui é X. Bastante simples saber isso aqui, que o valor de X também é 80. Porque opostos pelos vértices. Assista aqui esses vídeos aqui e você vai ficar por dentro desse assunto aqui, certo? Então, aqui eu já sei que X é igual a 80 graus. Só disso, pessoal, só de saber disso, vamos ver se a gente consegue matar alguma alternativa. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para as alternativas. X igual a 60. Eu sei que X não é 60, X é 80. Então, não pode ser essa alternativa aqui. X igual a 60. Não pode ser essa alternativa aqui. Então, eu tenho X igual a 80, X igual a 80. Então, só de saber que esse ângulo aqui são opostos, aqui eu já mato duas alternativas, tá certo? Vamos atrás do Y. Ele diz que esse ângulo aqui é Y mais 20 graus, ok? Pessoal, preste atenção numa coisa. Esse ângulo e esse ângulo aqui, deixa eu dar um destaque aqui de vermelho aqui para ficar melhor. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são ângulos correspondentes. Se são ângulos correspondentes, são ângulos que têm a mesma medida. Então, se eles têm a mesma medida, o que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, que Y mais 20 graus, mais 20 graus, é igual a 80 graus. São correspondentes, têm a mesma medida, logo, esses dois ângulos são iguais, tá certo? Daqui, ficou fácil, uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Quem troca de lado, troca de sinal. Então, vai ficar Y, ele é igual a 80 graus. Esse mais, aqui está positivo, né? Esse 20 está positivo, mais aqui, passa negativo. 20 graus aqui. Então, eu tenho que Y é igual a 60 graus, ok? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho X igual aqui, 80 graus, que a gente achou, 80 graus. E Y é igual, o a gente acabou de achar aqui, que é 60 graus. Vamos atrás aqui dessas alternativas. Então, eu tenho X, 80 e Y, 40. Isso é falso, então não é C. Então, é D aqui, D de Deus Ajude a essa galera. Gostou do vídeo, pessoal? Então, deixa o teu joinha aí, para que você possa receber mais vídeos bem interessantes como esse. Valeu, galera, e até a próxima. Fui! E aí E aí